O eleitor em Mato Grosso pode propor projeto de lei em participar da vida pública. E olha só, um aplicativo de celular desenvolvido pela justiça eleitoral matogrossense vai ajudar o cidadão nessa tarefa de ser o protagonista da própria história. É o Soberano. Você conhece? A gente mostra agora pra você. Você sabia que pode apresentar um projeto de lei? Não, não sei. Ainda não sei sobre. Não conhece nada. Pois é, a legislação, aprovada este mês pela Assembleia Legislativa, regulamenta a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Um avanço. Alguns municípios também já aderiram, como exemplo de Cuiabá, Rondonópolis, na esfera política municipal e nós temos também agora na esfera política estadual. As propostas deverão ser encaminhadas à Casa de Leis, assinadas por, no mínimo, 1% dos eleitores do Estado, distribuídos em pelo menos cinco municípios. E para isso, o cidadão matogrossense poderá utilizar o aplicativo de celular Soberano, desenvolvido pelo TRE de Mato Grosso. É interessante, às vezes o cidadão tem algum projeto interessante, alguma ideia boa, né? Uma das novidades deste projeto é que, ao contrário da forma tradicional de colher assinaturas para projetos de lei que tiveram origem em manifestações populares, é que a ferramenta digital vai permitir saber quais eleitores aprovam a proposta e quais a rejeitam, o que vai garantir a segurança e a democracia em todo o processo que tem o respaldo do TRE de Mato Grosso. O tribunal teve o cuidado de elaborar um projeto que fosse de forma a facilitar ao cidadão eleitor, o preenchimento de dados, que há possibilidade dele optar entre sim ou não. Ou ele é a favor, ele coloca sim, ou se ele for contra, ele coloca contra. Isso já é, vamos dizer assim, um plano piloto para futuramente o cidadão eleitor poder votar pelo smartphone. E a iniciativa pode incentivar também as futuras gerações a participarem da vida pública. Instruir desde as crianças, né? Que elas podem e devem participar da vida política do país.